Você pode criar pastas e categorizar seus aplicativos. Toque e segure num ícone e arraste-o para cima de outro para agrupar. Denome a pasta para melhorar ainda mais a sua organização. Todo aplicativo novo que é instalado ganha, automaticamente, um ícone na sua tela inicial. Às vezes, utilizamos aquele app uma única vez e nunca mais. Basta tocar no ícone e arrastá-lo até a opção Remover para retirá-lo da sua tela inicial. A dica é só manter na tela inicial do seu moto os atalhos para apps que você usa com frequência e remover aqueles usados raramente. Para adicionar um novo ícone, toque e segure no app a partir do menu de aplicativos e arraste-o para a localização desejada. Todos os apps continuam acessíveis através do seu menu de aplicativos. Desinstale o que você não usa. Para deixar mais espaço livre no smartphone, faça uma limpeza periodicamente e desinstale aplicativos ociosos. Mantenha suas atualizações em dia. Alguns apps requerem permissões manuais para que possam ser atualizados. Vale a pena conferir na sua Play Store, na seção Meus Apps e Jogos, para garantir que tudo está em dia. Assim, você se mantém seguro e a par com novos recursos. Limpe o cache dos aplicativos. O cache é uma memória reserva que os apps usam para acessar informações com mais rapidez, assim como no navegador do seu computador. Limpar o cache de tempos em tempos libera essa memória no seu moto. Com essas dicas, você mantém seu moto organizado e não corre o risco de sobrecarregá-lo. Fica em português. Legenda por Sônia Ruberti